E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque eu tô aqui hoje com as minhas amigas E a gente tem aqui um desafio pra fazer hoje, muito legal, um desafio muito legal mesmo Que eu vou tá explicando aqui como que vai ser feito Vocês entenderam mais ou menos já o que que vai ser ou não? Mais ou menos Elas com certeza não entenderam A gente vai fazer o seguinte, sabe aquelas bolinhas que vai naquelas piscinas de bolinha? E o câmera pegou essas bolinhas e espalhou aqui pela casa Ele não espalhou pela casa inteira, ele deu a seguinte dica pra mim Presta atenção, presta atenção Ele falou que colocou as bolinhas ali na garagem, onde fica as motos Na cozinha e na sala Não tá em nenhum outro lugar Lá em cima não tem nada, lá fora não tem nada Aqui fora não tem nada E uma dica que ele deu pra mim foi que também dentro de armário não tem nada Não tem nada dentro dos armários Quem quiser olhar, beleza Se você estiver curioso, tentar procurar alguma bolinha no armário Pode procurar, não tem problema Mas ele falou que não tem, se não tem Mas a dica é que dentro do armário não tem E o lance desse desafio é o seguinte, tem um monte de bolinha espalhada aqui pela casa E a gente vai dar aqui 3 minutos pra cada um procurar o máximo de bolinhas possíveis Cada bolinha vai valer um ponto, um ponto vai valer cada bolinha E detalhe, ele colocou algumas bolinhas que tem um X Essas bolinhas que tem um X faz você perder um ponto Ah, poxa vida, sério? Vai perder um ponto se achar a bolinha com um X Do jeito que eu sou boa, eu vou ficar só de X Mano, eu acho que eu vou ficar perdido e não vou acabar encontrando nada Mas vamos tentar Bom, vamos começar aqui Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Segue lá, que a gente anda postando bastante coisa por fora dos vídeos Então pra você que gosta de ficar ligadão Vai lá no Instagram e segue a gente Bom, vamos fazer o seguinte Quem vai começar a procurar as bolinhas aqui? Letícia Ah, poxa, meu Deus Como assim? Ó, pra ficar justo, pra ficar justo 2 ou 1 Quem tirar diferente, começa Concordo, porque sempre é eu É, então Vou tirar o 2 ou 1, então 2 ou 1 Foi todo mundo 2 2 ou 1 Ah, meu, o que que tá acontecendo? 2 ou 1 2 ou 1 Vai, 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 vai 2 ou 1 A Bruna A Bruna vai começar Galera, eu vou colocar no cronômetro aqui, tá ligado? Só porque ela falou pra mim, primeiro ela vai Entendeu? Tá vendo, amigo? Não queria ir por primeiro, hein, Bruna? Agora vai ter que ir, hein? O cronômetro tá aqui Eu vou marcar o tempo, mas vou pedir pro editor colocar aqui no vídeo também Pra vocês verem o tempo que ela vai tá gastando pra procurar essas bolinhas E Bruna, no seu já, tô pronto pra ver você procurar, né? Também Tá, calma, então tá ali na sala e... Tem aqui nesse seguinte lugar, eu vou te mostrar antes da gente começar pra não falar que eu não mostrei Tá, não Ó, aqui tem, tá? Mas não olha muito, não Aqui tem, mas não olha muito, não E aqui também, ó Aqui Viu o jeito que é, né? Não tem mais erro, né? Tá Letícia, no já aqui, ó Você fala o já, Letícia, vai No seu já, a Bruna tem que sair correndo e achar o máximo de bolinhas possíveis E onde que eu vou jogando as bolinhas? Ela vai tá junto com você, entendeu? Vai contabilizando Vai dar uma bolinha pra mim Relaxa, relaxa, relaxa A gente vai contabilizando, no seu já, né, Letícia? Tá Um, dois, três e já Fui Valendo Vai, amiga Tá prato, vai, Letícia O quê? Contou uma? Vê se não tá... Ó Tem que ver se não tá com X, ó Ó Tá, vai, 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 vai Olha a ver se não tá com X, né? O que é que o tempo tá rolando? Tem três minutos Tenho que ver se não tá rolando Tempo tá passando Entra Maria Três e quatro Vai, se é com X? Olha Ah, mas tá só achando sem X? Meu Deus! Será que é chegar nós? Será que é chegar nós, né, não? É você Ó Tem um X aqui, né, ao meu bem Gente, do céu Meu Deus! Ela tá achando que eu ia morrer! Ela tá achando que eu ia morrer! Por favor! Vai, vai, vai! Vai, Bruna, tá rolando! Calma! Tô tentando achar, sério! Um minuto já foi! Pera, gente! Não tô conseguindo mais achar! Um minuto já foi! A próxima não vai ter jeito! Tem que pedir para o carro arrumar as bolinhas de novo! Tem que pedir! Vai, Bruna! Tá fraca! Vai, vai, vai! Um minuto e meio! Para! Vai, Bruna! Não! Calma! Tá, 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 tá acabando! Tá fraca! Tá tudo aqui em cima essas bolinhas! Ai, achou mais uma! Filha da mãe! Um minuto e 43, Bruna! Corre! Tá acabando! Mas... Meu Deus! A gente ainda vai perder? Vamos perder! Nossa, não achei nenhum aqui! Tem certeza que tem aqui? Vai perder! O quê? Eu queria essa tempo aqui pro gozo, mas não achou outra! Vai, 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 vai! Hum... Nem tem! Ah! O quê? Vai, Bruna! Quanto tempo tem ainda? Fica preocupado com o tempo! Dois minutos e vinte! Vamos socar as bolinhas, filha! Calma, filha, calma! Você não tá achando, mano! Vai, 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 vai! Meu Deus! Calma! Desse jeito aí não dá, hein! Dois minutos e trinta! Ela vai achar todas as bolinhas! Gente do céu! Não sei! Ai! Vai! Dois minutos e trinta, hein! Calma, filha, demais! Olha aqui! Eu quero ver você, Letícia! Olha aqui! Você vai! Acelera, acelera! Tem vários X aqui, hein! Acelera, hein! Vejo mais um! Meu Deus, gente! Gente! Um, dois, três... Acabou! Acabou! Parou, parou, parou! Se achar, não achou mais! Tá aqui todas as bolinhas! Galera do céu! Em três minutos! Ela encontrou muita bolinha em três minutos, velho! Não sei se a Letícia vai ter um desempenho bom desse jeito, não! Pois é! Vamos contar aqui! Uma! Duas! Três! Tem que dizer? Acho que não, né! Quatro! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Onze! Tá! Diminui três! Onze menos três! Aqui! Então, ficou oito! Oito! Oito pontos pra ela! É isso mesmo, né! Oito pontos pra ela! Agora, galera, eu tive uma ideia aqui que eu acho que vai dar certo! Como a Bruna já foi, ela vai esconder as próximas bolinhas pra nós! Ela vai pegar essas bolinhas que ela tá aqui e ela vai esconder nesses três lugares pra elas voltarem pra gente procurar! Então, como eu falei, Bruna, você esconde essas bolinhas que você achou! As bolinhas que o câmera escondeu e a gente não encontrou, você não encontrou, ficam no mesmo lugar! Eu não vi nenhuma! Não sei se você viu ou viu alguma! Não vi nenhuma! Eu não fiquei reparando muito nisso não! Bom, vamos fazer o seguinte! Você tem dez minutos pra esconder essas bolinhas e na hora que você terminar de esconder, você vai e chama a Letícia lá na piscina pra gente pegar e ver quem vai ser o próximo aqui a procurar as bolinhas dentro de casa! E, por favor, esconde fácil, tá? Porque a pessoa sabe facinho demais! É, tava lindo! E aí, ela tá reclamando! Então vai lá, ó! Você viu? Colocando a perneira! Vai que é sua! Beleza? Então vai lá, Bruna! Esconde isso aí que já já a gente volta! Dois mil anos depois! Escondeu o negócio? Aham, escondeu! Escondeu as bolinhas! E agora chegou a nossa vez, Letícia! A Bruna tá com oito pontos! Vamos ver quantos pontos eu ou você vai fazer! Quem quer ir primeiro? Você vai primeiro ou eu? Vai você! Então eu vou primeiro, ó! Vou deixar aqui meu celular com você e você cronometra o negócio aí! Não, eu vou primeiro! Ué, tá com medinho? Eu vou primeiro! Tá com medinho? Eu vou primeiro! Então tá, então, né? Agora eu vou primeiro! 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 Ele é bonzinho! Quer dizer, às vezes não! O cronômetro tá aqui! Então, no já! No seu já! No já ela vai! Bruna, você deixou tudo certinho, hein? Deixa, deixa as bolinhas pra mim daí! Tá! Vocês tão roubando contra mim? Não! Eu falei assim, ela deixou tudo certinho! Mais fácil! Quando ela tava fácil! Um! Dois! Três! E foi! Corre, Letícia! Corre! Corre! Ah! Tá muito difícil! Aqui não tem, né? Dez segundos, Letícia! Vai, Letícia! Já tá perdendo já! Dez segundos! Dez segundos, Letícia! Dez segundos! Procura! Procura! Corre! 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 Corre, Letícia! Corre, Letícia! Corre, Letícia! Corre, Letícia! Opa! Posso trabalhar? Três! Meu Deus! A gente caia sobre o chão! Quatro! Dez! Dez! Pega! Acertado! Quatro! Foi um minuto já quase! Só quatro! Quarenta e quatro segundos! Só quatro! Quarenta e quatro segundos! Vai, Letícia! Ai, paceta! Corre, Letícia! Tem um aqui, ó! No tênis! Pega lá! Cinco! Um minuto! Vai! Três! Sete! Um! Corre! Oito! Ai, meu Deus do céu! Vou pegar ainda que eu tô mais conseguindo! Gente, perdi daqui! Olha o calço! Vai pra quê? Ai, chato! Vai, meu amor! Você acha que eu ia te ajudar? Oi, Letícia! Ai, calma! Não consegue, né? Seis! Mais uma! Sete! Mais uma! Meu Deus, mas é tudo roxa! Oito! Tem um negocinho do Jack? É! Meu Deus! Ai, gente! Dois minutos, Letícia! Ai, meu pai! Cadê essas maninhas? Dois minutos! Dois minutos! Corre, Letícia! Vai cair daí, hein! Olha, olha! Vai cair daí, hein! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem branco a casa inteira! O meu Deus do céu! Eu não ia cair no lugar com porta! Dois minutos e trinta segundos! Dois minutos! Dois minutos! Volta para a sala! Vai que tem alguma coisa lá! Ai, gente! Cadê essa bolinha? Alguma coisa na sala deve ter! Vai que é igual a gente vai cair, hein! Dois minutos parece! Você tem quinze segundos agora! Quinze segundos! Dois minutos e vai vencer! Vai, Letícia! Pode ser que tem pouco tempo! Só tem que tá acabando, Letícia! Você vai perder, Letícia! Acabou, Letícia! Acabou! Vai, Letícia! Cadê essa bolinha? Cadê essa bolinha? Um! Foi! Acabou, acabou! Ó! Essa aqui tá bem! Eu achei! Não, mas você não passou! Nem veio! Não, é verdade! Você não conseguiu pegar! Ah! Não tem nada a ver, não! Eu ia achar as farinhas! Você não conseguiu! Não! Não, não! Olha, Letícia! Acabou! Galera, eu achei! Muito fácil! O tempo acabou! É que ela não foi esperta! Se ela fosse esperta, sabe o que você poderia dizer? Você podia ter pego uma bolinha que você encontrou e jogado ali! Ah, é! Tá grudado! Acho que eu tô indo pra falar com a chave! Mas eu achei! Não pode! Tem que trocar essa aqui! Agora, o negócio é o seguinte! O negócio é o seguinte! Vamos ali contabilizar quantos pontos a Letícia fez! Essa bolinha aqui não vai entrar porque ela não conseguiu pegar a bolinha na mão! Vamos lá! Estão todas aqui, Letícia? Acho que sim, né? Faltou ela que tá lá no teto, mas tudo bem! Então, mas do teto a Letícia não conseguiu tirar ela do teto, então não é a sua! Nada disso! Você viu ela! Igual você passou a mão em cima dessa daqui, ó! Mas você passou a mão aqui, ó! Tem que ter um negocinho que é assim, é! Não! E ela não viu a bolinha, galera! Ela não viu essa bolinha! Ah, ainda bem que você não viu, né? É! Tá com o X ali, né? Mas enfim! É! Essa aqui, ó! Vou até trazer ela, ó! Vou deixar ela aqui e você tira dali porque... Sei lá, né? Eu não vou pegar ela! Tem um X! É! Bom, vamos contar com eles lá aqui, então! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Dez! 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 Nove! Tá! Nove! Nove! Ela chegou no onze e descontou duas! A Bruna chegou, pegou onze também, só que descontou três, né? Agora! Chegou a hora de vocês! Vai, vocês duas aí! Então, pera! Então, no caso, eu já tô ganhando da Bruna! Já! E posso ter chance de ganhar do Mike ainda, filho! Agora, o negócio é o seguinte! Vocês duas vão pegar, vão me esconder aqui dentro aqui! E daqui dez minutos, a gente volta lá fora e dando cronômetro pra começar a minha vez! Beleza? Rapaz! Isso cansa! Cansa! Bom, vai lá então, gente! Vai esconder esse negócio aí pra gente terminar essa prova aqui! E hoje o negócio tá hilário! Dois mil anos depois! Vamos fazer o seguinte! Espero já de vocês! Não quero nem saber! Vamos que vamos! Boa sorte, viu? Então vai! Você vai conseguir! Então vai! Cronômetro! Um! Dois! Três! Três! E já! Valendo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Espera! Aí não vale! Tá pra fora! Uma! Uma! Tá com X essa merda! Cadê? Tá com X essa merda! Cadê? Tá com X essa merda! Cadê? Jade! Cando! Cadê? Tô em choque! Isso é sobrante de baguada, né! Malandros! Tô em choque! Nossa Senhor! Nossa, um minuto quase, falta 5 segundos. Achei mais uma bolinha pra você, vai lá Mike, mais uma, um minuto hein, vai Mike, vai Mike. Olha dentro do forno, vocês estão vendo né, no começo do vídeo. Ah não, dentro da privada é bancada né. Aí não tem Mike. Tem uma aqui, toma, mais uma. Ah, que isso. Mais uma ideia né, eu devo mostrar pra poder limper. Ainda bem que eu não peguei a tia daquela hora. Calma, eu não vou mostrar mais uma aqui. Vai Mike, tá fraco hein. Será que? Tá fraco, tá fraco. Dois minutos. Não peguei. Não, pegou sim. Pode ser na hora. Eu achei, mas não quer dizer que eu peguei. Não, não. Você está vendo né, que ela está trapaceando né. Quantas bolinhas de X tem aí, só pra saber. Você vai ver que vai ter muito mais do que eu encontrei no Delos eu achei. Nem tem, nem tem. Porque eu já comprei ali, que eu achei umas quatro bolinhas com X ali. Ó, vai dar três, vai dar três. Corre, tem várias na sua cara que você não está vendo. Será? Passou por elas várias vezes. Não estou vendo nada. Vai logo. Está na tua cara, na tua cara que você não está vendo. Eu estou dando dica como amiga ainda. É? Você é ruim demais. Será? Está péssimo. Está péssimo. Ih, Letícia, acho que a minha vai perder. Ah, meu, estou dando dicas, né? Aham. Estou te ajudando, né? Estou vendo. Colocaram e senta a minha linha com X ali para ela. Vai, mãe! Que a hora! Três! Acabou. Já era. Então não valeu, né? Ah, é X? É dela? Vocês viram que ela falou que não valeu, né galera? Não, ela nem valeu. Ah não, vocês acabam de falar que não valeu. Ah, agora não. Não, agora não valeu não. Não valeu não. É verdade. Vamos ver aqui ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, X, nove, dez. Errou na voltagem. Onze, doze, treze, quatorze, treze, doze, onze. Mesmo enchendo de bolinha de X, não tinha esse tanto de bolinha de X na hora que eu vou jogar. Elen? Está tudo estranho. Vou verificar de novo que eu estou pensando que tem bolinha que caiu aqui de X. Eu acho que eu ganhei de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque até que se eu confundir uma das bolinhas aqui, que pode acontecer, eu ficaria com dez. Tá bom. Quem saiu melhor que foi a Letícia tinha ficado com nove, né? Nove, né? E bom, o negócio é o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu venci a prova. Eu ganhei, graças a Deus. Mas quem sabe da próxima vocês duas não ganhem aí. E vocês podem ser as próximas vencedoras do esconde-esconde de bolinha dentro de casa. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó. Pra você que não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? E também não esquece de seguir a gente no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui!